A utilização de recursos escassos tem sido, no nosso setor, a principal vertente de inovação no setor e no desenvolvimento da modalidade. E a pergunta que eu coloco, em muitos casos, existem áreas no nosso país que não há cobertura de serviços, mas alguém tem autorização para fazer a cobertura daquela área com determinada rádio de frequência. O que é legítimo? O legítimo é, olha, a rádio de frequência é alguém público e, portanto, a gente deve decretar a caducidade daquele que não o fizer em determinado momento, ou o legítimo é fazer uma gestão, como se faz no exterior, de criar um mercado secundário de rádio de frequência. Um mercado em que você pauta a administração de recursos escassos com um olhar de um ativo econômico, em que um ente não tendo interesse, ele pode, eventualmente, fazer uma discussão com alguém que o queira, e pode ceder parte do seu direito para que o outro faça o uso de rádio de frequência. Mas o importante aqui é a gente realizar que a autorização de rádio de frequência de recursos escassos é continuar sendo um importante papel para o desenvolvimento do setor e a gente precisa ter um olhar específico para o desenvolvimento dessa área.